Ciúmes não é amor. Perseguição não é persistência. Controle não é cuidado. Obsessão não é paixão. Parem de romantizar. Através dessas mensagens, o Núcleo Maria da Penha, o NUMAP e o Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude, o NEDIGI, distribuíram panfletos e orientações do Programa de Apoio Jurídico e Educativo para as Mulheres no Calçadão de Francisco Beltrão. O NUMAP, Núcleo Maria da Penha, é um projeto financiado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. O principal objetivo desse projeto é prestar atendimento jurídico à mulher que sofre violência doméstica e também um apoio educativo para que nós criemos novas relações de gênero, relações mais igualitárias. Então, esse é o objetivo geral do projeto. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, só no ano passado foram recebidas, através do número 180, mais de 19 mil denúncias. Foram 4.627 de violência moral, mais de 3.060 de violência sexual e também 3.071 de cárcere privado. O projeto realiza diversas atividades educativas e de prevenção e conta com uma advogada responsável pelos encaminhamentos jurídicos. Desde 2013, cerca de 8 mil atendimentos foram realizados. Então, nesse período, nós fizemos 8 mil atendimentos, entre atendimentos educativos e atendimentos jurídicos. Na verdade, o que a gente observa é que, conosco, o número de atendimentos jurídicos se manteve. Em grande parte, porque a gente entende que a mulher tem um certo temor de procurar um advogado, de fazer a denúncia. Então, assim, os números de atendimentos jurídicos são menores. Se pensarmos, nesses 8 mil atendimentos ao todo, 10% são atendimentos jurídicos, né? Os outros é atendimento educativo. A nossa mensagem é assim, ó. Primeiro que essa mulher não está sozinha, tem todo um conjunto de políticas públicas disponíveis para ela acessar. Né? Quer dizer, nosso projeto da União Oeste é um dos tantos, né? Entre tantos órgãos públicos que podem fazer o atendimento. Então, acho que a mensagem para a mulher é assim, não sofra sozinha, né? Há um conjunto de órgãos que você pode acessar. Não aceite essa violência cotidiana, né? E o slogan do nosso projeto é violência doméstica, quebre esse ciclo. A assistência jurídica é gratuita e pode ser feita na União Oeste, na Rua Maringá, número 1200, no bairro Vila Nova, ou através do telefone 3520-4861. Maria José... E aí